Isso, Carol, isso, mantém, mantém, vai junto, vai junto, vai junto, vai junto, Carol, vai junto, Carol, isso, isso, Carol, vai junto, vai junto, vai junto, isso, Carol, vai junto, vai junto, isso, 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 filha, vai junto, isso, 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 filha, vai junto, isso, Carolzinha, vamos, papau com a menina, isso, Carol, isso, Carol, é minha filha aí, isso, força, Carol, agora dá-lhe, Carol, dá-lhe, Carol, vamos, Carol, vamos, Carol, não cansa, minha filha, bola, Carol, bola, Duda, bola, e de volta, vamos, Carol, vamos, Carol, vamos, Dudinha, vamos, Carol, vamos, todo mundo em cima aí, bola, Carol, vai, Carol, força, força, essa careita cansou, meu Deus, vamos, vamos, vai, Dudinha, vai, Lê, sobe, Lê, bola, Duda, bola, Duda, bola, filha, bola, Duda, os 50, Carol, vai tudo, Carol, bola, Duda, tudo, Carol, tudo, tudo, filha, tudo, vamos, 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 bora, Dudinha, bora, 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 Vamos, vamos, vamos Primeiro, vai Carol Aê Carol Sabia que ela chegava Boa Carol Boa Carol Boa Puta merda Duda Valeu Duda Boa Carol Boa Carol Boa Carol